Boa noite, boa noite queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma semana. Estamos nos momentos com Jerônimo Mendonça, uma semana que seja abençoada, que seja de muita luz, que muita paz e que a gente possa estar envolvidos nesse coração, nesse pensamento de paz. Boa noite Carol, seja bem-vinda. Flavinha, Morgana, João Carlos, sejam todos bem-vindos. Flavinha está em férias a semana, deu uma folga nos seus estudos, mas certamente continua com o pensamento voltado para a espiritualidade superior, certamente, né Flavinha? E a Flavinha já está aí, eu gostaria até de parabenizar a Flavinha pelo trabalho que ela vem fazendo do Evangelho no Lar aos domingos, às 22 horas, realmente é muito bom, fantástico. E ontem a Flavinha deu uma ótima lição para todos nós, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou viajar, então estou liberado de fazer o meu culto do Evangelho no Lar. Não, pelo contrário, quando a gente viaja, mais ainda temos que estar com a mente ativa, com o vigiar e orar sempre ativo em nossa mente, não é? Então, deixa eu ver agora quem está chegando aqui também. A Flavinha está com saudade, ela falou, é verdade. Então, eu falo assim, ó, eu achei fantástico, Flavinha, que você explicou no seu Evangelho, eu acabei vendo depois, né, porque normalmente é na hora do nosso Evangelho, né? Boa noite, Mari, boa noite, Ari, sejam bem-vindos, Roberto. E eu estava analisando exatamente isso, né, porque às vezes nós vamos viajar e ia falar, ah, vou viajar em férias, então eu esqueço de tudo, aí eu me transformo numa outra pessoa. Não, né? De forma alguma. Não, não atrapalhou, Flavinha, estava ótimo e eu consegui acompanhar depois, claro, né? Solange, boa noite, seja bem-vinda, mas foi muito bom, sim. Porque, Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu fixar o comentário aqui antes que a gente esqueça, né? Pronto, o comentário está fixado e a gente vai conversando. Mas eu estava voltando, né, as vacas magras, começando o começo de novo. A Flavinha viajou, está em férias, merecidas férias, obviamente, claro, todos nós necessitamos de férias e a gente está assim há um tanto quanto tempo sem podermos viajar do jeito que a gente está viajando. Um beijo para o Everton, bem lembrado, João Carlos. Vibraremos por ela, sim, Flavinha, com certeza, com certeza. E eu estava falando, nós vamos viajar. Então, eu estou liberado de fazer o meu culto do Evangelho no Lar no dia que está programado? Não. O culto do Evangelho no Lar está bem esclarecido. É um culto que a gente faz uma vez na semana. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Nós fazemos uma vez por semana. Então, calhou no dia de você estar viajando, você continua com o seu trabalho. Ainda mais quando você vai num ambiente novo. É para você continuar mantendo aquela energia, aquela vibração. Isso é muito bom. Muito bom. Então, mais uma vez, Flavinha, parabéns aí pelo seu projeto. Um projeto que foi inspirado, né? Deixa eu pegar um papelzinho aqui, Flavinha, depois para anotar o nome da sua amiga aí. É um projeto certamente inspirado, né? E a gente está lembrando de uma coisa, né? Quando a gente recebe uma intuição, não sabemos exatamente o que vem e como vem. E vem de várias formas. A espiritualidade nos intuindo. E seu trabalho que você faz do Evangelho no Lar, todo domingo, às 22 horas, realmente é envolvente. Ele é muito bom. Parabéns, uma vez mais, pelo seu trabalho. Gabriela Sanches. Anotar aqui também, que eu tenho que anotar um outro nome aqui, né? Da mãe da nossa amiga Camila Tosini também. Vamos anotar, né? Bom, deixa eu pegar o nome da mãe da Camila Tosini aqui também, para não faltar na hora, né? Para a gente não esquecer, ou para a gente lembrar, melhor dizendo, né? Que a gente tem que sempre falar a linguagem no lado positivo. Pisque 310, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui. Onde está a Camila aqui? Nós temos que estar sempre atentos, na verdade, né? A atenção é fundamental para que a gente mantenha a ligação fluídica espiritual. A Juli, a Juli, a Juli, manda o nome da sua avó, por favor, bem. Tá? É, são momentos difíceis, realmente doloridos, né? A gente sente Maria Aparecida, deixa eu anotar aqui. Boa noite, Babi, boa noite, querido Jardel. Seja bem-vindo. Antônio, Antônio, também. É, provas difíceis, né, gente? Mas são provas difíceis mesmo que a gente fica numa situação que não sabemos nem o que falar. Mas a única grande vantagem, né, que a gente tem é... Ah, está muito mal, tá? Entendi, Juli. Tá bom. E a única vantagem que nós temos na doutrina espírita, que é fundamental para todos nós, né? Sabermos que a morte não existe. Que todos nós, hoje, estamos aqui e amanhã iremos... É outra pessoa... Eu tinha marcado. Maria Aparecida Doreto Silva. Ah, deixa eu ver aqui pelo... O comentário vai surgindo, então a gente vai perdendo aqui. Deixa eu anotar aqui. Mas é sempre, sempre importante, viu? Maria Aparecida Doreto da Silva. A Bárbara Mota também falou pelo Antônio. E... Ah, a Juli pediu para a mãe dela, que é Isabel, está aqui. Isabel, Cristina... Doreto da Silva. É, irmãos, não é fácil. É uma prova que a gente pode dizer que é uma prova difícil. Mas a grande... O grande consolo que nos dá a doutrina espírita é sabermos que a morte não existe. Então, sabermos que a morte não existe é fundamental para que a gente consiga encontrar a paz tão necessária em nossas vidas, né? Porque sabendo que a... Boa noite, Martielis. Seja bem-vinda, querida. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui. A Martielis deve estar com... Ela tem uns compromissos profissionais hoje para fazer à noite. Não sei se ela... Se ela vai continuar na live. Mas tudo bem, Martielis. A gente compreende perfeitamente. Fique tranquila, tá? O importante é que você está fazendo esse trabalho de divulgação também, que é muito bom e dá muita harmonização para nós, né? Então, amigos, eu estava falando para vocês, né? São momentos difíceis. Eu lembro que quando nós estávamos conversando no... Meados do... Do... Do semestre agora com o Rubens de Castro, da Web Rádio Fraternidade. E a Web Rádio Fraternidade tem um programa de oração às seis da manhã que repete ao meio-dia pela Web Rádio Fraternidade. Momento de prece. E o Rubens estava falando comigo uma coisa que me tocou profundamente. Ele falou assim, Aloysio, eu nunca vi tantos pedidos, mas tantos pedidos de prece e oração por pessoas que estavam desencarnando, que estavam internadas com Covid. Então, são momentos difíceis realmente. Não dá para a gente falar que é uma coisa simples, que ninguém está sofrendo. Nós temos que saber... Fica tranquila, Martieli. Nós temos que saber que, na verdade, a grande realidade que nós temos na nossa doutrina consoladora é saber que tudo acontece por uma razão, né? Tudo acontece por uma razão e a razão principal é sabermos que a nossa vida continua. E nós não temos assim... O que eu poderia falar para vocês? Fala assim, ah, bom, mas você é espírita, você não chora? Chora. Ah, você não é espírita? Por que você está sofrendo assim? Você não fala que a morte não existe? Mas você sente a saudade. Você fica triste quando um ente querido está sofrendo. Então, nós não somos feitos de pedras. Nós somos seres humanos. Temos sensibilidade, sim. Então, é importante que a gente faça essas reflexões e se solidarize com a dor do outro. Olha quantas pessoas, né? que estão partindo para o plano espiritual, que vocês nos pediram preces e tantas outras, né? Que a gente vê no nosso mundo, não só no nosso país, mas no mundo todo, quantas e quantas pessoas. Há uma certa forma, um tipo de desencarne coletivo, praticamente, se fôssemos pensar. Semelhante ao que aconteceu na guerra. Só que, se a gente fosse pensar por essa ótica, a guerra nos deixa muito mais marcas terríveis que se tivesse acontecendo uma guerra mundial, certamente, o estrago seria maior, não só para nós, mas também como todo para o planeta. Boa noite, eu, Denise. Seja bem-vinda, querida. Bom, amigos, vamos lá, então, que hoje o momento pede bastante reflexões para nós. A Mari está dizendo que somos de carne e osso e muitos sentimentos, sim. A gente não sofre por falar assim, nunca mais vou ver. A gente tem a certeza. Isso é uma coisa, isso é uma coisa natural de todos nós. João Carlos, quando alguém querido muda para outro estado ou país, ficamos tristes também. Sentimento parecido. O João Carlos tem dois filhos, um que mora no Canadá e um que mora em Curitiba. Então, realmente, a saudade fica uma coisa grande. Mas ele sabe que eles estão lá. E da mesma forma que a gente fosse fazer essa comparação, o filho do João Carlos que mora no Canadá, vamos colocar um lugar mais distante do que o outro que é Curitiba, que é mais perto. Sabemos que, na verdade, ele está lá, está vivo, está lá no Canadá, tudo mais. Então, é essa sensação que nós temos que trazer para nós, trazer para nós a certeza de que ele está vivo, que ele existe, que ele continua vivendo. Aliás, tem uma mensagem de Santo Agostinho muito bonita sobre isso, intitulada A Morte Não Existe. Se der, depois eu faço até a postagem dela novamente. Vira e mexe eu faço a postagem. Mas ela é muito bonita, ela é muito tocante. Mas vocês podem até procurar também no Google, só escrever Santo Agostinho, A Morte Não Existe, que ela é muito bonita, realmente. Que a gente saiba, né? Que, na verdade, e tem uma outra uma outra história, que é a lição de um rabino, acho que judeu, sobre a morte. Ele vai explicando, né? Eu vou postar assim, que ele fala também que quando uma pessoa parte, é como se você tivesse um barco e tivesse ido embora. Tivesse ido embora e ao longe você vai vendo aquele barco sumindo no horizonte. E aí chega um determinado momento chega num determinado momento, acontece assim, o barquinho sumiu, foi embora, desapareceu, não, desapareceu, olha, estou até emocionado, desapareceu das nossas vistas. Mas, do outro lado, além daquele horizonte, outras pessoas, olha, lá vem o barquinho, ele está chegando. É muito bonito, essas duas mensagens, tanto Santo Agostinho, eu vou postar as duas, tá bom, gente? é a Suzana, boa noite Suzana, seja bem-vinda. Bom, emoções à partes, né? Vamos lá, vamos ver o que o Jerônimo nos traz hoje na terceira carta, tá? Na terceira carta. Moça, Jesus nos abençoe. No entróito desta missiva, recordo-me uma frase de Calil Gibran, O amor é uma flor que brota e cresce sem o auxílio das estações. Parafraseando o notável poeta libanês, eu lhe direi que o amor é Deus e nós intercambiamos amor à vida. Na minha pequena acuidade psíquica, entendo que o silêncio da pedra é uma eloquente manifestação de amor, pois ela ocupa o lugar e ama o lugar que ocupa. Kiani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Bom, aqui nesse momento Jerônimo faz uma comparação de uma frase de um poeta libanês chamado Calil Gibran, que ele diz que o amor é uma flor que brota e cresce sem o auxílio das estações. E o Jerônimo faz uma parafraseando essa frase, ele diz que na sua pequena capacidade psíquica, ele entende que o silêncio da pedra é uma eloquente manifestação do amor, pois ela ocupa o lugar que ama e ela ocupa um lugar e ama o lugar que ocupa. Então isso é muito importante se a gente fosse pensar, né? Nós estamos num determinado lugar e a gente precisa aprender a amar aonde nós estamos, quem são os nossos semelhantes, quem são as pessoas com quem convivemos, este conjunto de pessoas, conjunto de lugares, conjunto de situações que somos colocados, faz parte do nosso processo evolutivo. Ele continua dizendo, afirmava o filósofo, Deus está em tudo que não é Deus. Olha só, Deus está em tudo que não é Deus. A saudade cresce e medra dentro de mim como o cedro do líbado, mas como é sublime o nosso entendimento quando a vida nos ensina a transformar a distância em aproximação. Olha gente, não sei se tinha a ver ou não, mas vamos pensar aqui. Vocês que estão tendo esses queridos que estão partindo para o plano espiritual, olha o que coloca para nós aqui. A saudade cresce e medra dentro de mim como o cedro do líbano, mas como é sublime o nosso entendimento quando a vida nos ensina a transformar a distância em aproximação. Então, se a gente lembrar desse detalhe, o que nós podemos pensar? A distância desses entes queridos que partiram para o plano espiritual, como que nós podemos transformar essa distância em aproximação? Lembrando deles de momentos alegres, de momentos felizes, pedindo para que a espiritualidade superior possa ampará-los, pedindo para que seus anjos de guarda, porque todos nós temos os nossos anjos guardiães, possam, os anjos de guarda desses nossos queridos que partiram para os protetores, possam ampará-los, possam socorrê-los e vibrarmos em pensamento, vibrarmos em oração. Toda vez que você lembrar daquela pessoa, lembrar com amor, com carinho, lembrar das coisas boas. Chore, sim, você vai ter vontade de chorar, é natural, faz parte da vida, faz parte do nosso processo evolutivo e quando a gente chora, a gente lava a alma, então não se envergonhe de chorar, não tenha receio, mas substitua as lágrimas, como André Luiz fala, as suas lágrimas ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão um só grama de simpatia dos outros para em relação a você. então substitua as suas lágrimas em benefício daquelas pessoas que estão necessitadas. Quando você fizer algo de bom e de útil, faça com o pensamento voltado para aquela pessoa. E lembro até uma frase, uma questão muito interessante do filme de André Luiz, Nosso Lar, quando a única pessoa que orava por ele que as preces chegaram até André Luiz no plano espiritual, ela que era paciente, aquela senhorinha que ele deixava por último, que ele tinha má vontade de atendê-la e ela era tão grata a ele que continuou orando por ele mesmo depois do seu desencarne. Então eram as preces daquela senhora que chegavam até André Luiz. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. A saudade que sinto caminha de mãos dadas com esperança. Você, minha amiga, está em pleno meio-dia da vida. Eu já me sinto como um ancião de pernas trôpegas vestindo a túnica cinzenta do crepúsculo. Como a velhice tem tanto a ensinar a mocidade. O velho já passou pelas primeiras estações. Ele brincou ingênua e despreocupadamente com o alvorecer da infância. Bebeu na taça da juventude referta de amargas ilusões e por isso ele traz no ocaso da vida o somatório de muitas experiências. Então, interessante que ele coloca que ele faz uma comparação entre ele e uma moça que ele está escrevendo. Para essa moça que ele está escrevendo. Então, essa moça aqui ela está no meio dia da vida que ele faz uma comparação. Considerando que o Jerônimo viveu até os 50 anos esse livro foi escrito em 72 ele deveria ter mais ou menos aqui uns trinta e poucos anos mais ou menos. Então, o Jerônimo falou que ele já sentia pelas suas condições físicas já um ancião. mas ele passa o que? Que as experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida vai nos transformando em pessoas pelo menos é o que desejamos em pessoas melhores. Já não temos mais aquela ânsia da infância da juventude a gente já vai sendo um pouco mais sereno mais comedido nas nossas ações nas nossas atitudes e isso é muito importante isso é muito importante porque a gente não deve de forma alguma desprezar os conhecimentos anteriores 33 anos João Carlos já fez as contas eu gosto de João Carlos porque é o nosso ponto eletrônico então quando ele escreveu esse para a moça ele estava com 33 anos então essa moça devia ser uma menina aparentemente com uns 15 16 anos pelo menos para fazer essa comparação se ele chega para essa moça e fala que ela tinha ela tinha meia idade meio dia de vida ele ainda já se sentia um velho com 33 então vejam como que é boa noite Regina seja bem-vinda se eu já não te cumprimentei agora e aí ele continua dizendo aqui com a sua permissão grafo nessas linhas a frase de André Luiz que lhe certa vez em agenda cristã não se prenda a beleza da forma a flor passa breve por isso menina embora estejas a caminhar pelas estradas floridas da mocidade acautela-te contra as serpes vernenosas que se enroscam por detrás de pétalas coloridas o mal da juventude é querer vencer pela força realmente a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente é jovem a gente faz uma série de de atitudes a gente faz a gente quer mudar o mundo realmente é própria da juventude e uma grande parte dessa desse âmago da juventude realmente consegue ser implementado isso que a gente fica feliz porque se cada ideia nova chegasse e a gente refreasse o mundo nós estaríamos vivendo na idade das cavernas ainda então é importante que as boas ideias venham mas a gente também tem que se acautelar cuidado porque às vezes a gente quer fazer uma revolução no mundo e tomar cuidado com as serpes venenosas daquelas plantas que te enroscam a exemplo de ter uma flor bonita no fundo está te prendendo está te fisgando está te colocando para baixo então cuidado com essas sensações é muito importante nós aprendermos sim o João Carlos quer dizer que éramos intempestivos é verdade né João Carlos todos nós tivemos a nossa juventude momentos de querer fazer essa revolução eu lembro que o pessoal em casa ficava doido comigo eu chegava lá colocava o som no último nossa fechava a porta do quarto fechava a janela e ficava lá dentro mas aí hoje você já gosta de uma música mais suave mais tranquila mais serena então faz parte eu acredito que a fase da adolescência e da juventude é uma fase muito explosiva sim e ela faz parte da nossa natureza só que a gente tem que tomar cuidado para não ser pego no contrapé que nem a Flavinha está dizendo aprendemos com essas cabeçadas também é verdade se a gente não bate a cabeça como que a gente vai saber que o caminho não é por ali então faz parte do nosso processo mas então mas cuidado estarmos atentos e vigilantes para que a gente não vigiar e orar e para não cair em desintentação são fases e elas são importantes porque se a gente não passa por essas fases a gente vai querer viver isso lá na fase adulta aí não vai ficar legal vai ficar estranho vai ficar muito estranho com certeza porque já imaginou você querer dar uma de adolescente com 50 anos aí já sai do script está totalmente fora agora olha só que exemplo bonito que ele traz para nós o João Carlos é maldito o João Carlos então se a Flavinha é anciã você já está um quê o João Carlos o João Carlos não perde uma o João Carlos você sabe que o Norrede Balzac o Norrede Balzac já dizia que a mulher de 30 já era uma mulher como é que fala esqueci o nome que ele falava já era esqueci mesmo mas é questão assim porque na verdade né tá bom Babi fica tranquila boa noite querida então mas na verdade o seguinte é que a realidade anteriormente era outra as pessoas quantos poetas não partiram para o plano espiritual antes dos 30 anos por conta de tuberculose por conta de de melancolia chamada depressão então tudo isso acontecia de forma bem natural então você vai falar assim de muitas doenças que hoje existem não existiam antigamente mas por quê? porque as pessoas morriam antes elas partiam antes para o plano espiritual então algumas doenças acabam aparecendo ah balzacianas é verdade as balzacianas obrigado Denise a mulher que tinha mais de 30 era balzaciana outro dia Martielli até falou uma coisa assim que o Sérgio Reis aí ó Martielli tá ligada eu pensei que ela estivesse só ouvindo mas o Sérgio Reis falou assim que panela velha a mulher com mais de 30 é panela velha que faz comida boa aquelas coisas assim mas o que importa é o seguinte que eu quero deixar bem claro para nós para todos nós a nossa idade existe a idade física claro não tem como esconder né certidão do nascimento tem o DNA né data de nascimento antiga essas coisas assim mas o que importa muito é o nosso estado de espírito o que importa muito é o nosso estado de espírito nós podemos ter 100 anos mas temos o estado de espírito uma juventude de 18 enquanto você pode encontrar um rapaz uma menina de 18 19 anos mas com uma mentalidade de 100 então é o estado de espírito por isso que a juventude é um estado de espírito a gente se sentir jovem não que você vai esconder a sua idade mas é importante que a gente faça essas reflexões ter espírito jovem aceitar as mudanças não ser arredio a qualquer mudança ah não isso já não consigo se você trabalhar uma situação que você não consegue você realmente não vai conseguir então é importante você estar aberto você pode gostar ou não gostar daquilo mas é uma outra realidade é o Denise é isso aí ela é madura já tem mais de 30 anos a dose da vacina entregou muita gente então né semana que vem eu devo tomar minha segunda dose vamos ver né vamos lá depois qualquer coisa se surgir alguma reação estranha assim de jacaré eu mando pra vocês tá bom bom vamos continuar aqui né o que aconteceria a uma cachoeira em escarceus cujas águas impetuosas fosse inundando tudo que encontrasse pela frente para melhor aproveitamento deste caudal apliquemo-lo a benção da represa e as suas ondas impetuosas agora calma e educadas transformar-se iam nas mãos de um sábio técnico em abençoar energia a iluminar uma comunidade então essa energia que a juventude tem na verdade o que ele faz essa energia que é da juventude ele coloca assim se você não controlar a sua a sua força você como jovem controlar a tua força você vai dizendo que que vai levando né que vai levando tudo vai tudo pela frente vai destruindo tudo pela frente imagina a força a cachoeira do Foz do Iguaçu por exemplo imagina se não há uma represa depois para conter toda aquela imensidão vai levando aquele monte de quantas e quantas cidades se a represa Itaipu rompesse por exemplo praticamente inundaria acabaria com o Paraguai pelo menos uma vez comentaram isso então a represa é o que vai conter a força das águas mas vai transformar aquela força numa energia que vai nos trazer a luz elétrica então olha que bênção então a força da juventude ela tem esse poder de fazer a transformação mas bem empregada bem canalizada bem represada para que ela possa transformar em gerar é resultados positivos o que que é gente a música foi feita nos anos 80 onde a média de vida era 50 tenhamos calma no mundo de regeneração não terá rugas bora trabalhar para voltar verdade viu Denise e rugas a gente fala assim nós não temos rugas espirituais viu Denise nós só temos as rugas materiais as espirituais nós falei que já estamos todos lindos então não se preocupe com as rugas espirituais porque elas não existem mas vamos lá se caminhar é próprio de todos que tem os membros inferiores perfeitos saber andar é um privilégio daquele que tem a mente sadia olha só a diferença entre caminhar e andar caminhar é próprio dos que tem os membros inferiores perfeitos e ele já se faz uma certa comparação uma certa comparação caminhar é próprio dos que tem os membros inferiores perfeitos porque ele não tinha mas saber andar é um privilégio daqueles que tem a mente sadia quais os caminhos nós vamos seguir quais os caminhos nós vamos trilhar dentro da nossa estrada evolutiva qual a nossa escalada evolutiva qual o nosso o nosso caminhar o que por onde estamos andando quais os caminhos que nós podemos seguir então vejam não é andar pura e simplesmente né como ele está dizendo aqui é caminhar vou fazer uma caminhada não é nesse sentido é no andar por quais caminhos eu não tenho a escolha da porta larga ou da porta estreita são os caminhos que eu vou escolher então isso é importante para nós também no dia pasão do Cristo em tudo a vida nos pede educação se não vejamos o incêndio que calcina uma floresta transformando-a em cinzas tem o símbolo da paixão pois bem esse fogo disciplinado nas lareiras é bênção de utilidade doméstica da mesma forma olha só o incêndio na floresta destrói é destruidor mas se você pega esse mesmo fogo essa mesma chama da juventude e disciplina nas lareiras é uma bênção de utilidade doméstica como é importante como é importante pensarmos a mesma energia elétrica a mesma energia elétrica que acontece se você deixasse ela solta faria um estrago danado no entanto ela passando pelos processos todos pelas pelas estações depois as subestações até chegar nos nossos lares nos transforma em energia limpa para que a gente possa usar com discernimento olha como é bom como é bom continuando aqui creio que todos nós trazemos inato nas profundezas do espírito a ânsia de sermos felizes mas mas só realizaremos em plenitude essa conquista quando conseguirmos romper com as amarras do egoísmo para nos misturarmos as multidões ei gente você pegou pesado hein todos nós queremos ser felizes né mas quantos de nós ainda somos egoístas é verdade o Everton é muito lindo viu mas é vaidoso é bom né também a gente também tem que se amar ele já está aprendendo aquilo que Jesus falou né amar o seu próximo como a si mesmo já está aprendendo isso é bom viu o João Carlos está falando cavalo desgovernado e controlado tem esse lado também mas pensando aqui nessa questão que eu estava trazendo para vocês né a felicidade até no sábado nós fizemos uma live pelo Cantinho Espírita falando sobre felicidade e Jerônimo sempre coloca para nós que felicidade é sinônimo de dever cumprido quando você põe a cabeça no travesseiro e a cabeça e você dorme sem nada para te preocupar sem nada não que que você não vai ter nada na vida para se preocupar mas que você fez aquele tipo aquele exame de consciência hoje não fiz nada errado mas a gente sempre tem alguma coisa que a gente fez né a gente sempre teve alguma coisa que a gente que nos incomoda mas o importante é estarmos com a consciência tranquila e aqui ele coloca todo mundo quer ser feliz a felicidade é um desejo de todos nós mas nós temos que procurar à medida do possível sairmos do nosso egoísmo e é difícil gente é difícil porque a gente já traz isso enraizado desde as nossas origens desde quando éramos espíritos ainda habitando o planeta primitivo que fazia parte da nossa natureza a gente se proteger a gente se agasalhar a gente se primeiro eu depois eu e aí depois seu grupinho e aí aumentando mas é inato da gente esse lado egoísmo a gente traz muito forte mas para sermos felizes nós temos que querer a felicidade de todos pensarmos na situação de uma como eu diria é pensarmos numa situação da nossa evolução como irmãos como irmãos né o amor universal pregado por Jesus é para esse que nós estamos nos preparando né a Luciana o egoísmo é uma das piores chagas que podemos carregar tirando o egoísmo de dentro de nós ficará mais claro e mais leve e o orgulho também né Luciana o orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade e às vezes nós precisamos tomar cuidado com eles porque eles nos pregam peças pregam peças tá e a gente é doido para encobrir né não não é não fiz isso por isso não foi por aquilo a gente tem sempre uma desculpa então a gente precisa estar um pouco atento também com as nossas atitudes não falo para vocês que eu já venci isso não nenhuma delas não venci não se eu tivesse vencido eu não estava aqui nem encarnado já estava lá ó esferas de luzes temos muito chão eu acredito na minha modéstia opinião que esses dois são os os mais difíceis que nós vamos que só quando a gente superar o egoísmo e o orgulho que a gente vai conseguir pensar ainda em ter dar um qualquer passo a caminho da nossa regeneração espiritual então gente é longo o caminho viu é longo mas não se preocupe né o mundo de regeneração não é só não vai ter só espírito puro não vai ter a gente também se Deus quiser né nós vamos todos estar tudo junto e misturado nessa patota toda aí continuando aqui ó sinto-me cada minuto mais feliz ao saber que você tem aproveitado bem os ponteiros do relógio não permitindo que sua vida seja uma excursão cega no curso do tempo nossa hoje ele está ele veio caprichando nesse texto aqui olha ele está falando para a moça que bom que você está aproveitando os ponteiros do relógio né de que forma aproveitando as tuas horas deixando as horas vazias tomar em conta fazendo algo de bom e de útil para você e para os outros porque é fundamental né nós estamos encarnados nós temos um prazo de validade aqui para estarmos no planeta terra depois vamos para a erraticidade né para o mundo espiritual mas né enquanto isso o que nós estamos fazendo tem um monte de orientações que Jesus passa para nós reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho né aí o João Carlos dizendo que são ambos são a base de todos os vícios morais é verdade é verdade mesmo a base de todos os vícios morais estão o orgulho e o egoísmo boa noite Patrícia seja bem-vinda querida então é a base de todos os nossos vícios e eu falo para vocês assim né a gente às vezes analisa os vícios das pessoas aí afora com base nos vícios físicos a pessoa bebe ela fuma é usuária de droga ela é viciada em jogos então a gente fala e a gente já está achando ele é viciado ele fuma ele bebe tal tal tudo isso agora os vícios internos né a maledicência a ira o egoísmo o orgulho a vaidade todos esses esses vícios a gente passa meio que desapercebido porque está no íntimo de nós está no nosso íntimo então né mas devagar a gente chega lá devagar a gente chega lá importante é aproveitarmos o tempo aproveitarmos o tempo não deixarmos o tempo passar em vão porque o tempo é uma coisa que não volta não volta então é importante que a gente faça essas reflexões que a gente tome consciência delas que a gente procure a cada dia aproveitar melhor o nosso tempo a cada dia lembra aquele que eu já como eu falei pra vocês tentar fazer uma um ato de gentileza por dia já é um começo já é um começo e eu esqueço viu gente eu estou falando pra vocês aí porque eu estou alguma luzinha me acendeu aqui pra eu lembrar de novo que eu tenho que fazer ato de gentileza é importante muito importante e aí ele vai finalizar a carta dizendo assim como sempre mãos amigas estão me servindo de porta canetas e sem mais para o momento deixo com o meu coração e minha esperança o afetuoso abraço de sempre Jerônimo hoje eu estou um pouquinho ruim pra falar gente desculpe viu cometi umas gafes aí no meio mas faz parte então só repetindo como sempre mãos amigas estão me servindo de porta canetas e sem mais para o momento deixo com o meu coração e minha esperança o afetuoso abraço de sempre Jerônimo é muito importante viu é muito importante é o João Cartes dizendo que o Evangelho segundo o Espiritismo que o bom cristão é o que se esforça para combater as más inclinações verdade né combatermos as nossas más inclinações conforme a gente vai percebendo e aí o 919 do livro dos Espíritos vem para fechar a questão né João Carlos porque ela traz para nós exatamente essas reflexões tão importantes é antes da gente fazer as nossas preces as nossas vibrações só lembrando a vocês né é nós não temos superado ainda João Carlos ainda não né falta um um bocadinho né um bocadinho mineiro né João Carlos logo ali né e então só lembrando vocês que eu falei né dia 31 eu pretendo fazer um uma live pelo StreamYard via YouTube meu canal do YouTube é e aí a gente eu estou deixando vocês convidados aqueles que quiserem vir dar uma palavrinha né uns 5 10 minutinhos que a gente vai dividir em blocos mande um direct para mim fala que tem vontade de participar depois a gente faz o acompanhamento tenta ver como que o pessoal vai estar entrando tá bom vai ser uma alegria para conhecê-los né a gente vai fazer um uma live assim bem interativa eu vou estar eu e mais 3 pessoas a cada bloco de de 15 minutos né é o Everton ansioso eu também estou ansioso para para ter o Everton na nossa live lá então vocês sintam a vontade tá para aqueles que tiverem não vou forçar ninguém de forma alguma é bem por livro espontânea vontade né não livro espontânea coação mas seria uma alegria muito grande poder contar com vocês assim pelo menos uns 5 minutinhos oi sou fulano né vim aqui eu assisto as lives eu acho legal isso aquilo e vou dar um recado para vocês aí que na amanhã nós temos a quarta a quarta eu estou falando que está duro para falar hoje está dando um trava-língua danado e a carta a carta a quarta carta pronto a quarta carta de Jerônimo finalizando este livro e na quarta feira nós vamos ter uma outra mensagem chamada prece de gratidão que é a última mensagem deste livro este livro crepúsculo de um coração que vocês já sabem eu não fiz todas as leituras todas as mensagens dele pode ser que no futuro a gente volte e traga novamente algumas das mensagens que não foram feitas tá algumas das mensagens que não foram feitas porque tem aqui tem uma palestra praticamente dita tem uma palestra transcrita tá tem uma palestra transcrita que o Jerônimo fez então tem algumas histórias que ficam grandes demais para a gente trazer numa live então eu acabei fazendo uma separação tá o Carlos é a quarta a quarta carta pronto você queria me pegar né Carlos Carlos sei que tem um livro na página 167 tá bom João Carlos também tem um livro a Mari também tem um livro página 167 e aqueles que tiverem interesse em adquirir não só esse livro Crepúsculo de um Coração mas o Escalada de Luz que eu já fiz lives o Nas Pegadas de um Anjo Cadeira de Rodas e Flores do Coração não vou repetir não eu vou dar uma linha de mafagafa daqui a pouco deixa quieto então é o seguinte aqueles que tiverem interesse são cinco livros que o Jerônimo escreveu tiverem interesse é uma forma de vocês auxiliarem também o Lar Espírita Pouso do Amanhecer e vira e mexe eu tenho feito postagem tá o WhatsApp da Cátia lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer é só entrar em contato com ela ela encaminha pra vocês chega rapidinho João Carlos fez a encomenda recebeu todos os livros e então a Martielli me zoando também quarta carta é aí vira então aí aqueles que tiverem interesse a Martielli também tem os livros a Martielli também já tem esqueci que a Martielli está no nosso projeto desculpa Martielli eu tava falando só do do pessoal aí do que tem pra saber a página do livro e então aqueles que tiverem interesse né é uma forma de auxiliar as obras assistenciais da creche né que é o Lar Espírita Pouso do Amanhecer é depois eu vou pegar aqui colocar aqui o nome também pra gente pedir aqui depois ah você acabou de pedir eu não tenho o o gigante deitado eu tenho o novos casos de Jerônimo Mendoza do Nicola Fratari eu não tenho João não tenho não eu vou ver se eu pego depois ainda deixa eu ver aqui que deu uma deu uma travadinha aqui tá e então vocês fiquem à vontade pra tendo interesse podem fazer o pedido diretamente pra Cátia tem o WhatsApp lá da do Lar Espírita pode entrar em contato com ela é uma forma de você adquirir um livro e tá ajudando né as obras assistenciais da creche que foi fundada pelo Jerônimo Mendoza tava dizendo que na quarta-feira é a live de número 50 e o projeto que a gente se propôs do Momento com Jerônimo nesse primeiro módulo seria trabalhar com essas 50 lives vai parar Luiz? não de forma alguma no trabalho tem que sempre continuar na quinta-feira nós vamos trazer aqui conosco a Bete que é presidente do Centro Espírita Ceareiros de Jesus de Ituiutaba o centro fundado pelo nosso querido Jerônimo a Bete Martins vai estar conosco na quinta-feira batendo um papo numa live especial número 1 na sexta-feira pelo pensamento espírita a Martielli vai estar recebendo nada mais nada menos que uma pessoa que vocês não conhecem das lives é uma pessoa assim é um debutante é um jovem de 33 anos de casado né com alguns anos a mais de idade física fora espiritual o nosso querido João Carlos João Carlos vai estar dia 16 no momento com o Jerônimo Mendoza participando com a Martielli pelo pensamento espírita fazendo uma live conversando sobre o que mais se tocou nesse projeto um bate-papo aí é uma forma do João Carlos devagarzinho vir pra cá pro lado de cá né João Carlos já está mais do que escolado nas lives já fez prece já fez live teste fez live de verdade fez live escondido né live escondido só apareceu a voz dele aquela vez que ele fez com a Flavinha mas está ótimo né o importante é a gente a coleção que o Vitor falou do encontro espírita agora pô ah João Carlos eu não vi a coleção a coleção de livros acho que deve ser isso que o Vitor o Vitor Vão comentou agora no encontro espírita que nós temos muitos livros e poucos que a gente lê realmente né a gente vai acumulando livros na nossa biblioteca então é importante a gente tirar o livro da estante e colocar na leitura né na prática né na prática e na segunda feira a gente retoma né é a Martial está dizendo que vai abrir só vai abrir a live e o conteúdo é com o João Carlos tá bom o Carlos está dizendo na live que ele não apareceu ficou como mentor mentor ele está sempre viu Carlos ele está sempre mentor esse é o nosso ponto eletrônico é o nosso nerd de plantão como a Martiali fala hoje a Flavinha até jogou uma pergunta uma questão do livro dos espíritos e na semana que vem nós está difícil hoje deixa eu até tomar um pouquinho d'água que hoje está enroscando demais e na segunda feira nós continuamos o nosso projeto né e a gente vai pegar mensagem do livro Flores do Coração e aí são mensagens mais diretas mais objetivas e esse livro só pra vocês saberem eles contém mensagens escritas pelo Jerônimo e que não chegaram nem todas as mensagens algumas chegaram até ser publicadas e eles uniram nesse livro talvez mensagem do Crepúsculo e mensagem do Escalada estejam contidas neste livro que é Flores do Coração mas não tem problema porque mesmo que eu já tivesse tiver feito uma live lá atrás com o mesmo tema com o mesmo nome a ideia a intuição é toda nova então nós vamos trabalhar com essa com este livro mas praticamente as mensagens esquecendo as mensagens e algumas onde você teve eu não entendi agora eu não entendi mas depois você me pergunta melhor é que eu não entendi a sua pergunta teve a live que eu cantei é verdade eu cantei foi no Crepúsculo desculpa no Escalada de Luz na Cantiga quando eu cantei Cantiga foi isso eu cantei Cantiga foi foi no Escalada de Luz no Escalada de Luz que tem Cantiga eu te mando Cantiga depois pra você Mari e bom então agora vamos já deu os recados então nós vamos na semana que vem a gente continua normalmente tá e eu só preciso conversar com a Martiel e com a Ana Paula pra ver como que a gente vai começar se a gente vai mudar alguma coisa no banner de divulgação mas vai se continua sendo momentos com Gerônimo Mendonça e o título da mensagem da mesma forma só não sei se a gente vai começar como 001 ou vai começar do 51 aí só a gente vai ver ah tá acho que ah não não cantei não não cantei eu cantei lá atrás só só na Cantiga só que foi uma que foi uma um pedido foi uma uma promessa de campanha na verdade não canta 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 não tá bom eu canto quando terminar essa essa live lá engraçado que o crepúsculo o nós fizemos estamos fazendo vamos fazer 50 mensagens e aparentemente é um livro maior e o escalado eu cheguei a fazer se não me engano 92 lives sobre ele tá mas vamos lá então né agora nós vamos a Maria você estava presente eu lembro Maria que você estava presente sim mas eu te mando Cantiga depois separado então agora vamos né nos preparar para as nossas preces para as nossas vibrações e todos vocês que pediram né não não vou cantar mais uma não canta mais uma tá achando o cara tá achando que eu sou o que né não tem esse dom não eu deixo isso aí para a próxima encadernação como eu digo olha nós vamos então nesse momento eu falo como eu sempre falo para vocês aqueles se sentirem confortáveis coloque um copo com água peça para fluidificar peça para aquele ente querido que partiu para o plano espiritual peça para aquelas pessoas que estão sofrendo né é a Maria está pedindo para o Apolo Carlos pode marcar os nomes também se vocês quiserem novamente que a espiritualidade com certeza vai estar amparando a cada um deles tá eu vou marcar o nome aqui também mas a gente eu vou tentar falar todos tá gente se eu não esquecer de algum vocês me perdoem mas certamente a espiritualidade está atenta a todos tá e assim queridos amigos esses momentos em que estamos reunidos todos juntos em prece e oração formando uma comunidade de amigos queridos do nosso coração nessa reunião tão fraterna tão agradável tão amorosa convido a todos aqueles que se sentirem confortáveis fechar os seus olhos tomarmos tomarmos uma inspiração profunda soltando lentamente o ar nós vamos relaxando os nossos ombros relaxando todo o nosso corpo e vamos deixar nos envolver pelos acordes desta melodia esta melodia que nos envolve a todos tão amorosamente como se Maria nossa Mãe Santíssima estivesse nos abraçando neste momento a todos nós com seu manto de luz abraçados pela nossa Mãe Santíssima vamos rogar ao nosso Mestre Jesus querido amigo companheiro de todas as horas aqui nos encontramos reunidos Senhor em seu nome para rogar as suas bênçãos para todos nós que aqui nos encontramos que aqui estamos reunidos aqueles que passaram pela live ou que vão assistir depois amparo aos Mestre ampara todos nós ampara os nossos familiares os nossos entes queridos os nossos lares aquele ente querido que está doente que ele possa receber as melhores energias de luz de refazimento espiritual para seu corpo físico e espiritual rogamos Mestre por tantas pessoas que estão partindo para o plano espiritual que partiram hoje como a Gabriela Sanches Maria Maria Aparecida Doreto Silva Antony rogando também por aquelas pessoas que estão muito sofridas como Isabel Cristina Doreto da Silva Apolo Carlos Sueli e Bárbara Lazovski que eles possam receber da espiritualidade todo o amparo todo o necessário e que esses irmãos que partiram para o plano espiritual possam ser amparados possam ser recebidos pelos anjos de guarda de cada um deles pelos seus mentores por toda essa equipe de trabalhadores incansáveis do bem que não cansa de trabalhar no acolhimento de tantos que estão partindo para o plano espiritual rogamos também mestre dê o consolo àqueles que aqui ficam sabendo que estamos todos nessa jornada uns caminhando um pouco mais rápidos outros mais devagar mas todos chegaremos um dia a nos encontrar no nosso plano espiritual junto dos nossos entes queridos mestre ampare aos médicos enfermeiros atendentes que diuturnamente estão nos hospitais na linha de frente dando socorro e atendimento a tantos doentes e aos doentes mestre dê o socorro a cura espiritual e física de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um deles ampare a nossa cidade o nosso país ampare a humanidade inteira desse vírus que veio trazer dores sofrimentos mas certamente mestre por conta de envolvimentos que nós não desconhecemos mas certamente sabes melhor do que nós rogamos pelos velhinhos nos asilos pelas crianças órfãos pelos presidiários pelos sem teto enfim mestre onde houver uma dor onde houver uma lágrima que a sua mão amiga possa amparar esses corações queridos e ainda rogando a equipe médica espiritual na pessoa doutor Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas derramando sobre elas os reflúvios benéficos e salutares de acordo com a necessidade de cada um de nós e agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião dizemos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra nos céus em toda parte pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todo sempre que assim seja Senhor que assim seja agradeço uma vez mais a cada um de vocês esteve aqui conosco está sempre conosco nesses momentos de reflexões e desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã se Deus quiser tchau gente amparar amparo amparo Amém.